Esse é o meu respeito O menino que tu respeita Pode mostrar a foto dela Essa mulher ficou conhecida como chamaram ela de a gata do cã Lá vai fogo Já acionei o bandido pra vir pro escurinho Fuder a noite toda Escolhi o buraquinho Se quer no cozinho, na chota na boca Mas calma, 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 novinho Coloca a camisinha primeiro Ele quer, que quer, que quer Ele quer fuder no pé Ele quer, que quer, que quer Calma aí, calma aí Porra, mas eu só gosto de bandido, parça Eu não sarro com a chota na ponta do bico Eu desço e subo na ponta do bico Eu só trouxe foda Lá vai fogo Eu só trouxe foda Com o bandido Pão dentro, pão fora Pão dentro, pão fora Dá tiro de porra Branca na pontada Pão dentro, pão baia Pão dentro, pão baia Dá tiro de porra Branca na pontada Mexe chata Pão dentro, pão baia Pão dentro, pão baia Dá tiro de porra Branca na pontada Mexe chata Essa mulher ficou conhecida como Chamaram ela de Gata do crime Ai, no cu machuca Ai, no cu machuca Bota na pepeca Esqueci de fazer chuca Rai, no cu machuca Rai, no cu machuca Vai, bota na pepeca Esqueci de fazer chuca G1, da 0 É, tem que ver É, tem que ver É, tem que ver Vai, tem que ver Tua é, tem que ver Tua é, tem que ver Tua é